E as luzes do projeto Natal Iluminado de Birigui foram acesas na noite desta quarta-feira. A população ainda conferiu de pertinho a chegada do Papai Noel na cidade. Vamos ver então um pouquinho do que rolou nesta noite tão encantada. A programação da noite teve início com a apresentação de um coral formado por crianças. A contagem regressiva para o acendimento das luzes foi feita pelo prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão. 3, 2, 1, 0, 0. Esse é o sentimento Natal, um sentimento de união, de paz, de amor, mas principalmente da família. As luzes foram acesas ao som da corporação musical maestro Antônio Passarelli. Para Birigui, como já virou tradição, acho que esse grande momento aqui é de fazer com que Birigui se ache uma família, que a cidade esteja mais unida e que a cidade possa caminhar cada vez mais para frente e além. O presidente da Associação Comercial da cidade também comentou a expectativa do comércio de Birigui com a abertura oficial do projeto Natal Iluminado. A gente percebe alguma melhora já nos resultados, várias pesquisas feitas pela Fê Comércio e outras entidades apontam já um crescimento. O comerciante também se diz muito otimista em relação às vendas, nesse período que é o período mais forte de vendas do ano. E chegou um dos momentos mais esperados da noite, a chegada do Papai Noel. Noel é o bom velhinho, trazendo a esperança de um Natal alegre e de muita felicidade para Birigui. Além da Praça Doutor Gama, as luzes do Natal também vão iluminar diversos pontos da cidade. Prioritariamente a Praça Doutor Gama, ela recebe a maior iluminação, por ser o coração da cidade, uma praça que foi, ela foi reformada recentemente, então a gente acaba depositando mais esse trabalho aqui. Porém, a Praça do Passo Municipal também está acesa, a Praça João XXIII, que é em frente ao cemitério nas Saudades também, a rodoviária, a fonte onde era a casa de vidro. Um ano difícil é a forma que a gente encontra de devolver para a população o brilho e a magia do Natal. A atração da noite foi a casinha do Papai Noel, que ficará aberta para visitação do público até o dia 23 de dezembro. Que seja um ano cheio de alegria. Que venha 2018. Que venha 2018.